Ana Rickman chegou a Anápolis no início da noite e foi direto para o lançamento de uma coleção de roupas finas da marca dela, numa loja do centro da cidade. Lá foi recepcionada por dezenas de fãs, simpática, tirou fotos e conversou o tempo todo. Simples, uma pessoa que chegou aqui, ela já encantou, todas nós, nós ficamos assim radiante com ela, ela entrou com uma simplicidade, uma pessoa assim admirável, admirável, a coleção dela é simplesmente assim, é a cara dela. E eu estou muito feliz porque é tão bom vir para Goiás, gente, por vários motivos. Primeiro, porque toda vez que eu venho para cá, eu sou muito bem recebida, com muito carinho, com festa, com as pessoas sempre sorrindo, com muita coisa gostosa. E depois o clima aqui é maravilhoso. Aqui não faz frio nunca, eu adoro, lá em São Paulo a gente sofre tanto com chuva, com mau tempo. Você vem para cá, até pode chover, mas está sempre com um clima gostoso. A apresentadora chamou a atenção pela forma simples e atenciosa em lidar com o público. É uma mulher poderosa, é uma mulher que está no mercado, é empreendedora, bonita, empresária, é apresentadora, modelo, então representa muito bem. A coleção está linda. Empolgada, falou dos planos para o ano que vem, na TV e fora dela. Eu devo fazer aí uma série de viagens internacionais para múltiplas tarefas. Primeiro, para hoje em dia, trazer matérias maravilhosas para a Record TV, vamos estar mostrando aqui em Goiânia, em Anápolis, o estado todo de Goiás. Depois, também por conta do meu canal do YouTube, que a gente vem aí um ano já trabalhando em cima disso, misturando as duas coisas, televisão e internet. E também por uma questão de pesquisa, que eu gosto de viajar muito para poder trazer matéria-prima nova para o trabalho que a gente faz com relação a quando se trata de moda. Então, eu acabo misturando todos esses universos e vai ser bem bacana. 2019 promete bastante viagem. Depois, Ana foi para a Goiânia. Na capital, ela lançou uma coleção de roupas de academia, roupas para malhar, que também levam o nome dela. Isso aconteceu durante uma convenção num dos principais hotéis da cidade. Lá, ela também chamou a atenção do público. Todo mundo queria ver de perto uma das mais famosas personalidades da Record TV. Teve gente que chegou pertinho da apresentadora só para tirar uma dúvida, saber se ela é realmente alta, como aparece na TV.